60 anos de vida pública, vereador, deputado, ministro, governador e encerrando como prefeito de Goiânia. Quando o senhor olha aqui pela janela do seu gabinete, aqui do Paço Municipal, qual que é a sensação? Eu me sinto extremamente realizado. Quando, caminhando por Goiânia, visitando os bairros, como você está dizendo, olhando Goiânia daqui, eu me realizo, porque vejo o resultado do meu ideal, do meu espírito público, do meu amor à Goiânia, vendo a cidade pelo que eu estou hoje deixando de positivo para esta cidade. Goiânia, por exemplo, é a única cidade brasileira, com mais de um milhão de habitantes, nós estamos com um milhão e seiscentos mil habitantes, que não convive com favela. Goiânia não tem favela. Por quê? Porque muito cedo, quando eu fui prefeito, a primeira vez, eu entendi que a favela degrada a família, degrada a criatura humana. Eu tinha visitado o Rio de Janeiro umas duas vezes, em congresso estudantil, visitei uma favela e senti isso. Bem, mas, Goiânia, quando eu me tornei prefeito, em 1965, a Praça Universitária era uma grande favela. Mais de seiscentas famílias moravam ali, aqueles bequinhos, era a favela lá no Lago das Osas, do lado de baixo, a favela se espalhava. Imediatamente, imediatamente, surgiu o BNH, eu criei a Coab, adquiri terreno e fui construir mais de mil casas, que hoje é a Vila Redenção. Tirei os morados do Jair, todas essas construções, Vila Redenção, comprei terreno do outro lado ali do Jardim América, construí a Vila União, a Vila Alvorada, a Vila Canaã, no meu primeiro mandato, já fui extinguindo as favelas. Bem, mas, eu me preocupei também nas outras áreas com Goiânia, principalmente quando cheguei ao governo de Goiás, em 82. Goiânia tinha água tratada aqui no centro. Eu morei vinte e tantos anos em Campinas, e lá era privada de um lado, fossa e a cisterna do outro. Eu, quando vereador, fui retirar água em mais de 100 cisternas, todas elas contaminadas, por causa das privadas. Então, assumi o governo imediatamente, tomei todas as providências e fui colocar água em Goiânia inteira, Campinas inteira, Vila Nova, Nova Vila, esses bairros mais antigos e até aqueles que surgiam no momento. Quando o senhor vê Goiânia desse jeito, é uma sensação de que poderia ter feito mais? É uma sensação de que o senhor deu? Qual que é a sensação? É uma sensação de dever cumprido. Eu agradeço a Deus, pelo que ele me proporcionou, como prefeito, como governador, como vereador, como deputado, cuidar dessa cidade. Agora, poucas pessoas sabem que o senhor foi prefeito de Goiânia, de forma interina, na época 59, presidente da Câmara Municipal, por 15 dias. Olhando hoje, quem é o íris de hoje e aquele íris de 20 e poucos anos, lá em 59, que foi prefeito por 15 dias em Goiânia? Bem, é claro, quando eu assumi a prefeitura em 66, fui eleito em 65, eu já tinha conhecimento mais profundo das coisas, porque eu já tinha sido vereador, presidente da Câmara, deputado, presidente da Assembleia, e cheguei à prefeitura. De forma que eu provoquei, promovi uma administração que chamava a atenção do Brasil. Eu assumi a prefeitura, para você ter uma ideia, com 10 meses de atraso no salário dos funcionários. 10 meses. Cidade arrasada. Era lixo por todo lado. Olha, a queixa por falta de escola, por falta de assistência médica. E eu trouxe aquilo que eu aprendi na roça. Trouxe para Goiânia o mutirão. A palavra mutirão, até que eu chegasse à prefeitura, só era conhecida por um segmento muito pequeno, rural, aqui no sul de Goiás e parte de Minas Gerais. O Brasil não sabia o que era a palavra mutirão. Não sabia. Nem no dicionário constava essa palavra. Era uma prática absolutamente rural. E eu trouxe o mutirão. Surgiu com qual a finalidade o mutirão naquela época? Limpar a cidade, abarrer a cidade, retirar o lixo, roçar os lotes baldios. O meu primeiro mutirão foi no Palmito. Eu, primeiro, eu mesmo coordenando uma comissão de casa em casa, que metade dos lotes do Palmito apenas eram habitados. E os outros lotes baldios e matos aí encostados na residência dos voos. Bem, então, fiz lá o primeiro mutirão. Naquela época não existia caminhão basculante para transportar cascalho. Não existia pá mecânica. Não existia nada. Você, para tapar um buraco numa rua, você tinha que era aquela pazinha manual, botar lá na cascalheira, botar o cascalho num caminhão de carroceria, de madeira. Eu trazia, chegava perto do buraco, abria a lateral, despejava um pouco com a enxada, o caminhão caminhava um pouco, eles iam arrastando aquele... Não tinha patrol, arrastando e tapando o buraco. O primeiro mutirão foi no Palmito. Quando chegou no final do dia, todos os lotes roçados. E com a própria população. Eu mandei uma comissão. As mulheres, para o grupo escolar ajudar a minha mulher a fazer o almoço. Os homens, com enxada, com foice, com a ferramenta que tiver, vamos roçar, limpar aquela... E as crianças distribuindo água. Mandei comprar umas botijas de alumínio. Estão todo mundo trabalhando. Quando chegou no final do dia, a rua principal que ia lá para o leprosário, estava arrumadinha, arrumadinha. Os lotes roçados. E um grupo escolar pintado, reformado. Olha, chamou a atenção. Daí há dez dias, outro mutirão, no outro setor, lá no Dergo. Quando surge aqui uma revista que estava explodindo no Brasil, já deixando para trás a revista Cruzeiro, a revista Manchete, chega aqui uma nova revista com tiragem maior do que essas revistas tradicionais. A realidade. Porque um jornalista de Goiânia, Domiciano de Faria, ele era correspondente de uma pequena revista nacional. Ele escreve uma nota. Em Goiânia, ocorre um fenômeno. O povo, além de pagar impostos escoxantes, ainda ajuda o prefeito, no final de semana, a limpar a cidade. E veio aqui um jornalista da revista que explodia a realidade. E vem aquela reportagem com mais de seis, sete páginas, mostrando o que que se faria, o que que se fazia em Goiânia, através do próprio povo. Qual foi o momento mais difícil nesses 60 anos de vida pública, prefeito? Olha, para mim, eu... É claro, tive decepções. Quando tive o... Eu ainda tinha três meses de mandato de prefeito, fui cassado pela ditadura. Porque eu me tornei político na política estudantil. Consequentemente, meu sonho era sempre lutar pela democracia. Não me conformei com a tomada do poder pelos militares naquela época. Mas fui cassado justamente por isso. Então, foi um momento difícil. Mas, quer dizer, a lei não proibia o cassado de exercer uma profissão. Eu era bacharel em direito, não tinha experiência, busquei dois ex-professores desembargadores aposentados, ex-professores da faculdade de direito, montamos um escritório de advocacia. Olha, não deu outra. Com 15, 30 dias, eram centenas de ações que nos chegavam às mãos. Então, foi a época que eu passei a ganhar dinheiro, que eu passei a cuidar da minha vida financeira particular. Foi nessa época em que eu fui cassado. Mas, eles cassavam e suspendiam os direitos políticos por 10 anos. Quando venceu o prazo da cassação e acabaram com a eleição para governador, passaram a nomear três governadores, três mandatos nomeados. Mas, quando vencia a suspensão dos meus direitos políticos, devolveram ao povo o direito de eleger governador e eu me candatei a governador. E fui eleito governador, derrotando um ex-governador de renome no Estado. Se o senhor tivesse que dar um conselho para um jovem político que está começando hoje, prefeito, qual seria esse conselho? Faça política com responsabilidade. Faça política com espírito público. Lembrando que o poder existe não para quem o ocupa, mas para o povo. Principalmente para as camadas mais sofridas. Quando vereador, quando prefeito, quando deputado, eu voltava as forças desses poderes para acudir os menos favorecidos. De forma que eu sempre entendi que aquele que consegue o mandato popular não é para se satisfazer. Não, é para acudir o povo. Principalmente os mais sofridos, os mais humildes. Daí o respeito que eu fui, eu angariando ao longo dos anos políticos. Justamente por entender que o poder, ele existe, sobretudo para os mais sofridos, para os mais humildes. E que aquele que assume o poder, ele não pode usufruir do poder. Ele tem que dedicar em benefício do povo.